Eu vou te matar, filho do rapariga 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 Gostei Eita porra Caramba a porra Vamos encarar Vai porra no que eu quiser Se quiser meu coração Vai ter que beijar no meu pé Vai, vai, vai Vai na minha mão Vai porra no que eu quiser Se quiser meu coração Vai ter que beijar no meu pé Eita porra Eita porra Mercadoria Vão tirar o jeito Vão tirar o jeito Vão tirar o jeito Vão mudar o jeito Não pode esquecer Não se faz um escavo de separação A partir de hoje eu vou deixar aqui no ver Vai embora Vão virar na tua espéria Vai embora Para se endivine Eita porra Eu soubeu Você vai brincar Eita porra Eu soubeu Você vai descendo E agora Eu tira esse sucesso Ata Irmão Vão tirar Será Vão virar na minha mão Vai, vai Eu penche o senhor Se quiser meu coração Tessou Tessou Paro, 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 saco! É fácil, amor.